Agora é a feira do gado. Está um pouco mais cheia. Vamos lá. Aqui pesou 7 mil. Olha o negócio. No telefone também, não. Oh, 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 Carlinhe! Eu não pude chegar no caso e eu vou dar de condado. Esse é muito caro. Vamos fazer o carro? Cala a boca, o senhor! É muita diferença. Sim, sim. O senhor está vendendo a conta? Ei, o senhor está vendendo a conta? 6,00 e se ele está vendendo. 6,00 e se ele está vendendo. Vamos superir a casa. Vai aumentar, vai sair de 6,00. Não... Pera muda, deixa só a 5,00? O senhor negocia para o telefone? O senhor negocia para o telefone? Não. Não, né? Está vendendo a quanto? R$4.900. R$4.900. Não assim, né? É. Não vai gostar do carinho. R$4.900. 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 Está vendendo a quanto? R$4.900. 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 Ó! O que é isso aí, gente? É, não? É, não. É, não. Tá quanto o valor, tu sabe ver? 5. 5 mil, né? Não peça de garrota, não, filho. Não peça de garrota, não, filho. Esse aqui quer? Não. Vão naquele lugar, a leite. Vão naquele do cabelo que vai lá, ó. Vão naquele de azul, ó. Vão na montada da roda, não cair não. Não, não. E, pessoal, isso aqui é R$5300. presentes. É assim, bicho você não viu a defesa, eu vou convidar para ser 15 dias por ele não empurrar lá, não sei. Primeiro cara, o pensador chegou lá, na hora o cara chegou na cega e viu o defesa. Sabe o menor quanto? É, 4,600. Certo. O senhor está pedindo quanto? 9 do 4. Eu estou pedindo quanto? 3,200. 3,200. Você negocia para o telefone também? Não. Não, né? Isso aqui é quanto? 11. Isso aqui é 11. Esse aqui é 11. Ela não vai bom, ela rala. Você ganhou de 10. Está quanto é o valor? É 2,800. Valeu, valeu. O senhor vendeu a rala. Valeu. Valeu. Esse garrota aqui é 2,500. Esse aqui eu dou com 1,800. E esse ali com 2,800 também, ó. Ó, tem pintado bom lá, ó. Eu peguei lá, velho. Ô, chiquitito, pega esse põe, chiquitito. Deixa eu ver se eu vejo outro cabacito ali agora, ó. Romão. Tem o telefone dele? Não. Tá quanto o valor dele? É, quase. Tá quanto o valor dos lixos? Rapaz, põe aqui é 5,500, pô. Sim. Você não vai roubar, pô. E esse não vai ser 5,500. Tem rio. Ok. E esse dezerra é 1,800, 1,900. Certo. É. E aí, bata o bumbum mesmo. Você tem o número do telefone pra deixar? Tenho. Tenho, né? Mas tá sempre por aqui, por... Só na feira, aqui. Meu correio tá aqui. Beleza. Você tá vendendo a quanto? É 4,500, esse gado. Ok. E aí, seu vandirro? Olha, bata. Vendeço, bui. Você tem o número do telefone pra deixar de... Ganhar. Ganhar, né? Foi bom da festa. É pra vender. Eu comprei lá, tem. Pra vender, eu gosto mais fácil. E aí, seu vandirro, tem o número do telefone pra deixar de negócio. O meu tá aí no meu bumbum. Pode dizer. 9, 8, 1, 10. 9, 9, 15. E falar com? Alan. Beleza. Tá vendendo a quanto? Ok. Número do telefone? 3, 9, 11, 30, 91. Falar com? E aqui, uma vista da feira. Ok. Tá quanto o preço? pode deixar o número de telefone para negócio o número de telefone para negócio pode 3x9x58x36x35 Falar com? René Ok Beleza Eu estou falando ligado Depois de filmar aquele dedo que eu fiz, olha o rapazão ali Certo E aquele crauna ali? Quanto filha aí? 4,3, vem Ok Onde é fogo? Vem cá, vem fogo Vai, 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 vai 2,8 mil 2,8 mil 2,8 mil 3,8 mil 3,8 mil 3,8 mil 5,8 mil Isso aqui é 2,8 mil Isso aqui é 2,8 mil Isso aqui é 2,8 mil Isso aqui é a parinha com essa parinha aqui 5,8 mil 5,8 mil 5,8 mil 5,8 mil 3,8 mil Ok Diz aí o número 3,9 4,7 5,6 30 Falar com? Falar com o Indomato Flores Beleza Manda um alô aí para Ramon Amor do Sal Lá no Parque do Malho Para Daniel Para toda a galera lá Beleza Aí está o alô, pessoal Quem pode dizer o preço? Onde, padrão? Ok Tu pedindo é 4,2 mil Tem que ter o preço para vender Certo Só os bichinhos aqui Se eu deixo o número aí Telefone Para contar 9,9,6 21,43,73 Ok Falar com? Não, não Nós damos um tapetinho Beleza Tem mais gás de casa Então já vamos ver Preciso muito aí lá Certo Tem mais gás Tem mais gás Tem mais gás Tem mais gás Tá quanto o preço? Quanto? 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 O preço? 5 mil? 5 mil? Ok O senhor tem número de telefone de negócio? Tem mais gás Para deixar? Tem não Tem não, né? Não Apareceu Não 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 O senhor pode dizer o preço? O preço dos bichos? R$1.950,00 R$1.950,00 Não É mais menino Tome Se eu tem número de telefone para negócio? Tem Pode dizer 99 71 44 03 Falar com? Pode deixar Ei Quem não Já separe e bota ali Que eu vim buscar Eu não 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 se torta não Não Quais são os preços neles? Comissão Comissão Se eu tenho telefone para deixar? Telefone Falar com? Seu nome? É, roda e carnail Ok